E aí Vamo lá pessoal, vamo lá Não vai dar pra ficar parado aqui não Bora, bora, virou, 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 virou Embarca, velho, embarca Vamo lá 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 Após o êxito de nossa última missão O capitão verificou seu banco de dados E confirmou a identidade do HVT O indivíduo foi identificado como O seguinte em que capturamos o HVT Realizaremos uma operação Utilizar o rádio A dano que vai estar na ponta Deixa eu ver se eu consigo simbolizar isso na carta pra vocês entenderem melhor O amarelo é a unidade médica E o verde E o verde É o último MATD lá Entendeu? Então vamo lá Então Foi emboscado Entrou em posição defensiva O que isso quer dizer? O MATD Primeiro ele vai vir pra lateral aqui Tá E o verde Vai vir pra cá E a caxanga A caxanga vai ficar aqui Até a situação ser controlada Até a situação ser controlada Positivo? Positivo Todo mundo viu aí pessoal O que eu vou marcar agora é o raio de ação A responsabilidade de cada um Tá blindado Deze horas né? Positivo? Positivo Beleza Tome em frente que atrás vem gente Boa sorte pessoal Boa sorte capitão URRA 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 Qual a distância de veiculo a outro? Pode manter uns 10 metros 15 metros Copiado Pode entrar em movimento A batida dos 8 cilindros da caxanga é no ritmo do meu coração Olha que coisa linda Senhores lembrando que hoje é sábado Tá É... Dia de feira Vocês tem que tomar cuidado com os civis Positivo Não é aceitado Nenhuma baixa cilindros da caxanga Positivo 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 Entendido capitão A aeronave é aliada que tem nos navio A aeronave é aliada hein senhores Se você for a paz é aliada hein Negativo negativo, ele pôde pra mim mesmo A aeronave é aliada hein Qual que é que é o TH de vocês tem né Qual é que é o TH que tem na gente que eu manda uma aeronave? 07-5-026 Pode descer Vitoreira O cara não pode descer Pode Pressão baixa cara Avançador Tem visual Pessoal a gente tem que sair daqui, vamos embora Beleza Outro míssel a caminho Pessoal bora, movimento, vai metal, puxa Tenente, bora Meu anjo Tô embarcado aí pra frente Visual Azimuth 325 Capitão, tem a pé Mantenha a distância, hein pessoal Capitão, tem a pé Tenta na longa, chefe Capitão, tem a pé 2 veículos se aproximando da rua Abre Morada Dada negativa, tenente, vai aparecer aqui Arthur, pega sua posição à esquerda Assume a moto Recarregando, recarregando Uh... Spaz Paz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai para a direita, Tchau. Vai para a direita, vai para a direita. Vai seguindo até onde der, acho que não é bom a gente parar na cidade não, Tenente. Não, mantenha aí, o blindado me protege. Tenente capir, a gente vai descer aqui e vai dar um suporte para você já pararem o metal do tipo. Metal, segura o metal, segura o metal, segura o metal. Cleber, pode desligar o motor. Eu vou desembarcar, você fica formando a conta da nossa direita, tá? Não é, gente. Positivo, Tenente. Mike 22 pronto. Mike 21 pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se afasta, se afasta. Se afasta, se afasta, se afasta. Eita. Se afasta o metal. Médico, médico. Médico não é, mav tem um. Vai lá, vai lá Onde que tá um? Nossa frente à direita O Rossi tá bem mal aqui, viu? O Miguel tá no arredor aqui, tomar cuidado Vem com a pista Como é que você tá? Onde que eu parto? Recarregando Sangue, sangue, sangue Foi atingido Fumato em volta da gente, Ivo 3-3-8 Pessoal, nós vamos Embarcar o ferido A gente entra em movimento Que parada é ruim Sem visual Eita, o Cachanga tem? Mike, tô vendo o C no meio Cachanga em movimento? Negativo, ainda não Eita, o C no meio Tenente, não tenho contato Cachanga em condições Eita, o C no meio Desculpa, Tenente Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Segura Mas eu baixei Vão, tem um veículo C'estão, note Eu tenho um scudadro que tem launcher Pode prosseguir Pode seguir, pode seguir Boa noite Vem Mike, 2-1, QAP Tem um veículo parecendo o dos Barsoc aqui a nossa direita, confere? Confere Aqui vai ser bem quente mesmo eu acho Catorze caem por hora Outro lançador pessoal Pessoal quanto maior a velocidade menos chance de lançadores pegarem a gente Pessoal que está pra chegar Pessoal que estamos chegando Pessoal que está pra chegar Cadê o C30 agora? Equipe de assalto aí, mantém o perito de limpo Mas tipo, dá uma checada aí se o aeroporto tá limpo, se não aeronave eu não batei só Copiado, capitão Cega, chora, chora O contato tá só Carus, deixa o carro aqui de frente pra pichar a velocidade E você copiou o comando aí pra limpar o aeroporto? Não tenho certeza Tô sangrando, tô ameaçando aqui Quer atendimento? Nós estamos do seu lado Não, foi enquanto não Atropellando o taliban aqui Fui carregando Não, não teve fuzil não, mas já foi 6 Vamos lá Agora o veículo Capitão, frente pra frente, vai Pessoal, PMC no aeroporto, tem cuidado Vai ficando Vai ficando Vai no helicóptero aí Utiliza o port Faz uma linha O PMC embarcou no helicóptero aí O helicóptero tá voando O PMC embarcou no helicóptero e tá decolando com ele Sai de perto Sai de perto Sai de perto, sai de perto Afasta, afasta, afasta Afasta o helicóptero Afasta pra bater Abate Abate o PMC, abate o PMC Ventou no hangar Porra, deu pra barroar o helicóptero igual a Polícia Federal Tem Ciro Cadê o pessoal? Helicóptero Negócio Não foi RPG não, acho que foi ataque aéreo Que o helicóptero passou aqui Coloca dentro do hangar É, eu vou entrar na praia E vou arrumar esse pneu aqui Deixa o policial no pai Volta 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 Negativo Negativo, desses dois lados aqui também estão danificados Não desembarca dois, é só desembarcar Peguei o piloto Peguei o piloto Foi pra trás do hangar Foi pra trás do hangar Foi pra trás do hangar Vai cair Não, 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 não Mantenha a posição, mantenha a posição Caiu Foi pra trás do hangar Foi pra trás do hangar O campo Federal É, não tem A gente precisa aguentar mais um pouco. Faz um rescaldo aí. Ô, Vitorieira. Porque aqui na frente a gente não tá entrando mais ninguém não, hein. É, eu vou fazer um rescaldo, cara. Porque eu já tô sem pneu, eu fui atingido por um helicóptero. Porra, beleza. Aeronave C-130 pousando. Vamos lá. Vitorieira, o Tenente tá bem? Tá bem, já cuidei dele e do fome. Tá aí, né? Tenente, por exemplo, pode embarcar o nosso HVT. Atenção, pessoal. Atenção, pessoal. Faz a segurança, transportando o HVIP. Em posição. Não tem nenhum pássaro pra dar apoio pra nós, não? Negativo. Capitão, que a pé? Que a pé, tá? Flip embarcado. Peraí que eu vou ver se esse bicho anda. Anda não. Vai com Deus, a cana. Pronto. Vamos manter a atenção que ainda tem contato. Espara o nosso C-130. Talibã vindo do 237. Abre fogo pra defender a decolagem. HVT em segurança, parabéns, senhores. TKS, capitão. TKS. TKS. É, pessoal. Pode sair na porta. Pó. TKS. Pó. Olha o CASE. Que legal. Olha o CASE. Que legal. Que legal. E aí, Capitão? Cês saindo um monte de malucos da da pedra lá. Aqueles palhaços.